Música O Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores está precisando de ajuda para continuar suas atividades. O local é uma instituição sem fins lucrativos que se dedica ao atendimento de pessoas com deficiência visual em Campinas. E hoje é uma referência no município. Porfírio José, presidente, contou um pouco da história do espaço. Antigamente a gente tinha aqui no Instituto uma fábrica de vassouras, rodas, panadores, que eram feitas, os operários eram deficientes visuais e moravam e residiam aqui no Instituto dos Cegos. Mas isso mudou com o tempo e principalmente através da lei do idoso. A gente teve que desativar a fábrica e hoje nós trabalhamos essencialmente com assistência. Nós atendemos basicamente em torno de 80 pessoas, sendo que 60 através da Prefeitura de Campinas e as demais com recurso próprio do Instituto. A nossa meta é atingir 100 pessoas, tanto de Campinas quanto das cidades vizinhas, se possível. Música Neste mês de abril, o Instituto comemora 90 anos e preparou uma semana de atividades especiais para celebrar a data. Para comemorar essa data tão importante, nós programamos uma semana inteira de eventos, principalmente dirigidos aos nossos usuários e também para o público externo. Eu gostaria de convidar todos, se possível, comparecer na nossa missa de ação de graça no dia 23 de abril, às 10 horas, na Paróquia Santo Antônio. Será um prazer enorme contar com a adesão da população de Campinas. Música Existe um custo mensal para manter a estrutura e o atendimento dos usuários. E para isso, o Instituto conta com um setor de telemarketing especialmente dedicado na busca de doações. A gente tem, através do nosso site, www.icct.org.br No site existe todo um link onde o campineiro pode acessar e fazer sua doação, que será muito bem-vinda e será muito bem usada. Também nós temos um serviço de telemarketing, que faz o contato por telefone. Isso também tem nos ajudado bastante. Música Atualmente, 60 usuários são atendidos gratuitamente por uma equipe técnica multidisciplinar, como explicou Rosana Sanches, assistente social. Nós oferecemos as atividades de segunda a sexta-feira, das 8 às 17. Nós temos atividades de oficinas, temos tecnologia assistiva, que é a área de informática para o usuário. Temos terapeuta ocupacional, que trabalha com AVD, que é a atividade da vida diária, para ensinar o usuário a organização do seu dia a dia, a se comportar em relação a como o uso dos talheres, a cozinhar, a organização da sua roupa, do dia a dia, do seu guarda-roupa. Então, assim, é um todo trabalho completo que a terapeuta faz com ele. Um serviço importante realizado é a orientação sobre os direitos das pessoas cegas, como passe de ônibus e prioridades. Mas a meta principal é garantir a independência do usuário. O usuário, ele conquista a sua dignidade através da inclusão social. Então, assim, essa importância da sua liberdade, como eu disse, ele é um cidadão, um cidadão comum, que tem os seus direitos e deveres como qualquer outra pessoa tem o seu direito e deveres. A gente mostra para ele a importância disso e que a tua vida, ela continua, tá? Ele é capaz de desenvolver a leitura, ele é capaz de mexer no computador, no celular, né? Ele é capaz de entender que ele é um ser humano digno, tá? De direitos, de deveres e que ele tenha uma capacidade para desenvolver todas as atividades que ele queira. Legenda Adriana Zanotto